As multas de trânsito aumentaram cerca de 40% em Presidente Prudente. A infração mais cometida passar no sinal vermelho. Os dados são da SEMAF. A frota prudentina não para de crescer. No fim de janeiro, ela ultrapassou os 200 mil veículos, sendo 165 mil emplacados na maior cidade do Oeste Paulista e outros 35 mil que têm placas de outros municípios, mas circulam em Prudente. Fora os que vêm de cidades vizinhas para fazer compras ou passear. Mas não é apenas a quantidade de carros, motos, caminhões e ônibus que cresce por aqui. O número de infrações de trânsito também aumentou e bastante. É o que aponta um levantamento referente às multas aplicadas em 2013, feito pela Secretaria Municipal de Assuntos Viários, a SEMAV. Ao todo, foram quase 28 mil autuações, 8.500 a mais que no ano anterior. Em cada cinco multas aplicadas em Presidente Prudente no ano passado, uma foi por dirigir utilizando o telefone celular. Quando comparada com 2012, a quantidade de registros desse tipo de infração praticamente dobrou. Mas o maior crescimento foi registrado nos casos em que o motorista avançou o sinal vermelho. O número passou de 895 em 2012 para 3.558 no ano passado, um acréscimo de quase 300%. O percentual de crescimento no registro de multas por deixar de usar cinto de segurança também impressionou e atingiu 144%. A SEMAV acredita que este aumento expressivo foi registrado porque a fiscalização foi intensificada. Com a intensificação da fiscalização, houve esse aumento. Por que a intensificação? Porque o sentimento de impunidade, ele acrescenta ainda mais autuações. Então a intenção da SEMAV é fazer com que as pessoas observem as normas de segurança. Este especialista em trânsito afirma que além da sensação de impunidade, existe outra explicação para tantas infrações. Ele diz que muitas pessoas não percebem que também podem se envolver em acidentes e acham que estão longe dos riscos. O cidadão acha que acidente de trânsito só acontece com os outros. Com ele não vai ocorrer nunca. Isso é um erro, um erro gravíssimo. Porque a qualquer momento eu posso ser o que? Vítima como pedestre, ora como passageiro ou até como condutor. Por isso a intenção da Secretaria Municipal de Assuntos Viários é intensificar a fiscalização neste ano. Inclusive com a possibilidade de utilizar também a tecnologia nesse trabalho. O avanço do semáforo vermelho é muito preocupante. Então para esses locais a SEMAV já está fazendo estudos para que seja feita uma fiscalização de forma eletrônica. Então teremos aí uma fiscalização adequada e obviamente a ideia é fazer com que o motorista observe mais a sinalização de trânsito e principalmente os cruzamentos semaforizados. Mas nem mesmo essas ações podem ser suficientes. O especialista em trânsito explica que é preciso investir não apenas na melhor formação dos motoristas, mas também em educação e cidadania. Ele tem 45 horas aula teórica, depois mais 20 horas aula prática. Tudo isso é trabalhado em sala de aula e fora da sala de aula. Só que o nosso usuário infelizmente, né, ele não coloca essa prática no dia a dia. Obrigado.